Imagina uma casa toda feita de material reciclado. Tem sofá feito de pallet, pia de banheiro de pneu de carro, armários com caixa de verdura, puffs de garrafas pet e até luminárias de papel. Do jardim à cozinha, cada cantinho da residência revela a transformação de itens que iriam para o lixo em artigos de luxo. Tudo isso fez parte do projeto Casa Corceave, do Colégio Adventista de Vitória, nós fizemos luminárias, nós fizemos coisas de decoração simples com colheres, com cartolina, com resto de papel e até jornal. E a gente conseguiu provar que coisas que vão para o lixo podem virar coisas bonitas para dentro da nossa casa. E como pode dar uma olhada em como ficou cada cômodo da casa sustentável? Aqui nessa cozinha a gente utilizou tudo o que sobrou da obra do colégio. No caso dessa bancada, dessa pia, utilizamos o azulejo que sobrou do banheiro feminino, a bancada utilizamos a madeira que sobrou da obra, os armários utilizamos caixotes. Aqui na sala a gente usou os pallets para fazer a base do sofá e também para fazer a base do painel da televisão. O preenchimento das almofadas que a gente usou, papel e sacolas plásticas também que geralmente vão para o lixo. Aqui no banheiro a gente tem essa pia que a gente fez com pneu e com tampo de madeira fazendo mosaico com azulejo. E ali a gente tem a divisória entre o chuveiro e a parte de fora. A gente dividiu ela, a gente foi partindo os canos, várias rodelinhas e a gente foi unindo uns aos outros, colando. Então aqui no quarto de casal a gente fez uma cama com a base toda feita em pallets. Aí a gente usou oito pallets, a gente lixou todos eles, pintamos. A gente fez uma arara para as roupas do casal, a gente usou canos de PVC para montar a estrutura e a gente deu acabamento com o spray. E para fazer a cabeceira da cama a gente usou blocos de demolição que sobraram da construção da escola. A palavra a gente fez com papelão, a gente desenhou o molde das letras no papelão e a gente usou papel higiênico para dar esse efeito todo enrugadinho. A gente fez o mesmo esquema do quarto de casal, a cama a gente fez com a base de pallets e a cabeceira a gente também usou pallets. Aí para guardar as coisas, roupas, brinquedos, a gente usou os caixotes de madeira. Aí todos esses brinquedos eles fizeram reaproveitando garrafa de detergente, de água, rolinho de papel higiênico, então tudo foi reaproveitado. Mais de 25 mil peças foram usadas por alunos e professores. O trabalho de confecção levou duas semanas e o resultado agradou quem passou por aqui. Ah, eu achei eles muito criativos, lustre mesmo, eu fiquei encantada com o trabalho deles, bem diferente, bem legal. Olha, fiquei bastante pressionado porque é uma casa completa e toda reciclável. A preocupação em você cuidar do meio ambiente, você ter a saúde do planeta melhor, faz com que nós façamos projetos como este, onde há uma conscientização dos nossos alunos, da nossa comunidade escolar para um cuidado melhor com o nosso planeta.